Prepare-se para mergulhar num evento que promete oferecer mais reviravoltas do que muitos dramas da televisão. Depois de um tempo em silêncio, Meghan Markle, a ex-duquesa que sempre esteve no centro das atenções, decidiu reaparecer. E não foi em um contexto qualquer, foi num evento beneficente onde a sua presença indignou muitas pessoas. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma atualização. Então clique no sininho para você receber as notificações e siga a gente lá no Instagram, arroba The Tretas Show, custa nada e é de graça. Recentemente, a Meghan foi vista num evento beneficente que visava arrecadar fundos para um hospital infantil. Numa aparição que durou apenas alguns momentos, ela interagiu com uma ou duas crianças, mas passou rapidamente e foi percebida como alguém que estava de fato muito mais interessada em ser fotografada do que em contribuir de maneira genuína. A escolha do vestido vermelho, classificado por críticos como vulgar e inapropriado, para ocasião também chamou atenção e essas não são minhas palavras, viu? Pois é, afinal qual foi a necessidade de chamar tanta atenção quando nem foi convidada, que foi de penetra, né? Entre aspas. A situação se tornou ainda mais embaraçosa quando os organizadores expulsaram, também entre aspas, porque não foi bem assim, né? Do evento. Ela se convidou a ser retirada. O que realmente está por trás dessa necessidade de aparecer a qualquer custo? A Angela Levin, que é uma comentarista especializada, ela sugere que a Meghan utiliza esses eventos como uma forma de tentar reverter a imagem dela publicamente, que já está manchada, né? Parece que ela simplesmente não suporta que qualquer outra pessoa, incluindo o próprio marido, esteja em destaque. Porque a narrativa levantada tem sido sempre de que a Meghan não é só uma assistente ao lado do Harry, mas sim alguém que não consegue lidar bem com os atletas, os seus atletas, nesse âmbito da fama, né? A aparição nesse evento aí foi um grito desesperado de atenção, né? Que tinha zero altruísmo. As opiniões se dividem também, enquanto alguns acreditam que ela está tentando, de fato, ajudar, outras pessoas afirmam que a presença dela foi uma tentativa bem clara de revitalizar a própria imagem. É simplesmente revoltante, foi o que disse, inclusive, a Angela Levin, né? Abre aspas. A maneira como ela se comportou, colocando-se no centro das atenções, é algo que não se espera de alguém que afirma se preocupar com questões humanitárias, fecha aspas. A Meghan estava sobre os holofotes, mas não da maneira que se esperava, assim, de alguém presente para ajudar, né? Trocar um sorrisinho rápido, no meio ali de alguns flashes, né? Não sei, acho que dispôs uma fachada, assim, de caridade, que muitos enxergam como superficial. Aliás, esse não é um comportamento novo dela também, né? Porque desde o casamento com o Harry, ela foi criticada por repetidamente se colocar como centro das atenções, né? Nos momentos ali que deveriam ser sobre outras pessoas. A história dela é repleta de contradições também, que ficam questionando essa sinceridade dela, né? Um momento positivo do Harry foi comparado também ao momento forçado da Meghan, né? Que se viu numa situação de pegar carona ali, em momentos que não lhe pertenciam, né? Numa cauda de cometa. Os assessores da Meghan também estavam voando sobre essa estratégia aí, né? Recentemente foi divulgada uma nova abordagem de marketing para o casal, onde o Harry se dedica a causas mais filantrópicas, enquanto a Meghan tenta se estabelecer no mundo dos negócios. Essa divisão parece indicar também que cada um está buscando caminhos separados, né? Talvez para evitar as comparações que sempre foram feitas entre eles, mas isso só aumenta também a especulação sobre o relacionamento. A Meghan, ela seria capaz de lidar com a ideia de que Harry brilha mais quando se trata de fazer a diferença? E, pois é, né? Além disso, as questões relacionadas a amigos de infância também surgiram, né? Trazendo mais confusão aí nessa história, porque a Meghan afirmou que seus amigos da juventude ainda estavam em contato com o hospital que ela visitou. Mas isso aí foi rapidamente desmentido também, né? Por fontes próximas, expondo uma das características mais notórias do seu caráter, que é de criar essas historinhas aí, né? Que ajustam a sua imagem momentânea, mesmo que isso signifique distorcer a realidade. A situação se complica ainda mais também quando a gente considera o impacto que essa busca por atenção pode ter não só na vida pessoal, mas também na saúde mental e na do seu digníssimo marido Harry, né? Que se distanciou da família real para poder ficar aí ao lado da digníssima. Agora se vê numa posição também onde as suas próprias realizações parecem, né? Eclipsadas aí pelas tentativas dela chamar atenção. É assim, é um jogo bem arriscado. Os críticos afirmam que essa dinâmica pode estar causando uma pressão muito grande aí entre os dois. Enquanto isso, a Kate Middleton, né? Ela brilha como um exemplo bem oposto da Meghan também, porque recentemente ela teve uma interação, né? Bem bonita com uma jovem que luta contra o câncer, onde ela transparecia de uma forma mais genuína, né? Empatia mesmo assim ali quando ela visitava o hospital. A Kate se dedicou a ouvir e a se conectar com todo mundo que estava ali, oferecendo muito apoio assim de uma maneira muito verdadeira. Essa interação contrasta também com a abordagem da Meghan, né? Evidenciando uma diferença notável, um abismo entre as duas, onde uma está buscando por um momento mais sincero, né? E a outra parece estar mais preocupada em manter as luzes da ribalta ali, né? Acesas e viradas pra si. Voltando a Meghan, essa tentativa de utilizar efeitos beneficentes como plataforma pra se reabilitar publicamente não é uma estratégia nova, como eu disse, né? O que se destaca dessa última aparição é a falta de autenticidade nas suas ações, porque as palavras que ela escolheu durante a interação lá no hospital infantil, eram eloquentes, mas assim, né? Parecia mais uma encenação. Parecia mais uma coisa que foi bem pensada ali pra ser capturada pelas câmeras, em vez de ser algo mais verdadeiro, né? Algo que ela falou ali do coração mesmo. Essa percepção, ela é corroborada pelas experiências de outras pessoas também que tiveram próximas a ela, né? Aqueles que conhecem a Meghan ou que já trabalharam com ela, frequentemente relatam aí uma pressão pra poder se comportar de uma maneira que alimente o seu desejo insaciável, né? De fama. As recentes saídas de funcionários da equipe dela, né? De assessores, como a ex-secretária de imprensa. De imprensa é ótimo. De imprensa, né? Só levantam mais dúvidas sobre essa capacidade aí de manter relacionamentos, né? Mais saudáveis e produtivos. Essa também ruma de gente saindo indica uma dinâmica bem tóxica que muita gente já suspeitava, né? Além disso, o arranjo dos dois, né? De Harry e Meghan, onde o Harry agora se concentra em fazer causas mais humanitárias e a Meghan busca uma carreira comercial, também coloca em dúvida, né? Essa compatibilidade aí é a longo prazo. Porque a imprensa insiste que esse novo modelo de trabalho reflete, né? Um desentendimento, onde um busca ser um ativista genuíno, enquanto o outro se vê seduzido, né? Pela busca aí de lucro e reconhecimento. A Meghan, ela pode até ter uma visão idealizada da sua imagem, mas a realidade é que o seu comportamento atrai cada vez mais críticas, né? Porque a linha entre o suporte a causas genuínas e essa exploração dessas mesmas causas pra ganho pessoal tá se tornando cada vez mais embaçada, né? A aparição dela aí nesses eventos, esse tipo de evento, sem muita solidariedade, né? Tá se tornando aí um cenário onde ela tenta a todo custo recuperar a atenção do público. E tá indo, tá sendo um tiro pela culatra, né? Tá saindo pela culatra. Enquanto isso, o Harry, ele já parece mais dividido entre a lealdade à Meghan, né? E a conexão com a família também. Nas suas recentes aparições, ele parece mais focado também, né? Especialmente nas questões que falam diretamente, assim, de ações que ele gostaria de fazer. No entanto, essas tentativas dos holofotes da Meghan fazem com que muita gente se pergunte, né? Até quando ele vai conseguir sustentar tudo isso? Porque o cenário, ele é bem complexo. E à medida que o público se diverte aí com esses dramas, muita gente se questiona mesmo sobre o futuro do casal, né? Porque eles realmente estarão juntos a longo prazo? Ou essa narrativa aí de separação e competição vai continuar a desempenhar um papel bem significativo na vida deles? E tem um preço a se pagar também, né? Por essa busca aí, por atenção. Tanto pra Meghan, quanto pro Harry. É um preço que pode sair bem caro. O que a gente pode esperar a seguir? Porque a trajetória da Meghan e do Harry certamente mostra como eles são suscetíveis às pressões do público, né? E da mídia também. Então, uma aparição da Meghan pode não ser só um pedaço de entretenimento, mas um momento também de questionamento ali, né? Profundo sobre identidade e reconhecimento. Porque enquanto isso, a Kate, né? Ela continua a se solidificar nesse papel aí de empatia, de liderança, né? Contrastando muito com as tentativas da concunhada, né? De obter atenção a todo custo. E à medida que essas histórias vão se desenrolando, fica bem claro também que no mundo tão glamourizado, né? Eu acho que o que é genuíno está em xeque, né? O sucesso verdadeiro, ele não está só em ser visto, mas em ser relevante, assim, de uma maneira mais... Sei lá, onde as pessoas importam mesmo, de verdade, né? Não sei, acho que é essencial que as pessoas que fazem as críticas... Aliás, que eles estejam mais atentos, né? As pessoas que fazem essas críticas, além de só quererem essa coisa das fotos, né? Dos sorrisos, das capas, não sei o quê. Não sei, né? Se você curtiu este conteúdo, na verdade, o que você acha, né? Nem perguntei pra vocês. O que vocês acharam disso tudo? Dizem que a ida dela pra esse evento foi, na verdade, um convite de uma amiga lá, que estava com ela. E ela só apareceu ali rapidinho e foi embora depois. Não ficou... Por isso que eu falei que ela foi expulsa do evento, né? O que você acha de tudo isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.